O brilho dos sonhos contemplados e de jardias de Vasconcelos, que imensa saudade, sinto à distância, o vosso encanto, o esplendor da sua magnitude, a sua essência, sendo meu ser, a vossa serapicidade, a minha vontade, quando o sol desponta, desejo seu canto, sinto a tristeza da sua ausência, sei que está livre e pode sonhar, voar e encontrar no infinito a vossa destinação, saberá entender então, seguir o seu caminho, tenho vontade de poder sentir, ver a vossa ternura, contemplar a doçura dos seus lábios, serei o seu olhar, substanciarei em vossa dignificação, farei de você o meu tempo sagrado, uma deusa em permanente adoração. Não existe mais prisão, os portões quebraram ao amanhecer, nesta madrugada, você poderá voar, para encontrar o brilho do novo sol, sendo a vossa pessoa, o hidrogênio do meu olhar. Deste modo, você será a luz do universo, serei o novo cosmo, assim sendo, você não precisará esconder a sua cognição, o vosso mundo sou eu, composto da minha própria pessoa, com efeito, serei a vossa proteção, o seu sorriso inefável, o vosso ar, a minha respiração, terei em seu sangue a oxigenação da minha existência, sendo a vossa saturação. Você, o meu mundo apofântico, o encantamento do afeto apolíneo, só quero te amar, poder sentir a vossa felicidade, acordar ao amanhecer e te abraçar, buscando em sua pessoa a brisa da incandescência, ao tocar em seu rosto, sentindo a inefável doçoura da sua presença. Então, você entenderá a canção feita pelo meu coração. Quando acordar, perceberá que tem o infinito em sua direção, voará ao meu encalço, encontrando a vossa residência, saberá entender o canto do meu mundo encantado, fazendo o instante ser o presente, serei o seu manto protetor, você, a luz dos meus sonhos contemplados, e de jardias, de Vasconcelos.